Com este financiamento dos Estados Unidos, vai permitir a requalificação e modernização dos passeios e melhorar a mobilidade da cidade de Kilimani. Nós temos uma série de projetos. O primeiro é a implementação do projeto dos 400 mil dólares dos Estados Unidos, que nós recebemos da Bloomberg Philanthropies, que é para melhorar a mobilidade na cidade de Kilimani. Ou seja, nós vamos requalificar e modernizar os nossos passeios o processo do tapamento e ressalagem de algumas ruas. Mas também temos a construção de mais de 5 quilómetros de ciclovias e a construção de três estradas pavimentadas. Uma é a estrada que sai do Andelin até ao mercado do Brandão. A outra já está em obras, que é a estrada que vai... No outro desenvolvimento, Manuel de Araújo assegurou que o objetivo principal é de deixar cada vez mais a cidade de Kilimani melhor. Também há estudos que estão a ser feitos na fase final para a reabilitação do mercado do aeroporto, a construção de raiz do mercado de Sampena e também, portanto, estamos agora à procura de mais recursos para a asfaltagem da avenida que sai da escola secundária de Sanga-Riveira, passa pelo Pompiscic até aquela avenida que vai para a praia. Também já temos recursos para o prolongamento desta avenida, que é a Média de Sanga-Toré, tanto do lado da Sinacura como do lado da sede do MDM. Portanto, estas, neste momento, são as obras que eu posso garantir que têm o financiamento e o processo de procurement, etc., já foi lançado e brevemente estarão, portanto, a ser. Com estas iniciativas, visam melhorar a conectividade e acessibilidade da URB.